Aí o macho tá tudo ali conversando, não tem o dia que agora é pronto Eu vou fazer um vídeo pra me jogar nos Youtubes, né? Nas homenagens aos amigos meus, porque meus amigos disseram assim pra mim Tati, eu curto teus vídeos, acho engraçado, né? O jeito que tu fala, macho Mas eu tenho vontade, Tati, de te ver no volante Faz os vídeos no volante, sentado ali nos volantes O vídeo que tu fizer nos volantes vai ficar massa Eu digo, macho, eu adoro, eu tava pensando aqui, elaborando as ideias Eu vou fazer um vídeo de homenagem aos amigos, não tem? Tá aí meus amigos, pra tu que diz que queria que eu fizesse os vídeos no volante Eu vou fazer agora, né? Veja só, eu tô passando pra cá Menina, eu fico aí embaixo, esse vídeo vai ser foda, hein menina? Pensa no bicho top, olha aí embaixo Eu tô fazendo uns vídeos no volante, doido Você tá na cadeira do motorista, calcula agora, menina, as emoções É, bichão, menina, agora eu botei fé em mim, hein? Fazer os vídeos nos volantes Menina, agora me dá umas emoções Olha, chega meus peitos, tá acelerado aqui Menina, vocês não tão entendendo Agora pronto, já que meus amigos disseram que queria que eu fizesse uns vídeos nos volantes Tá aqui, ó, pense nos valores da Scania, menina, olha Menina, eu tô me achando até bonita fazendo Então, meus amigos, parado aqui, pense na resenha Vocês não tão entendendo Ainda bem que as fazendas dê uma armita pra nós de ser urbuxo, né? Porque do jeito que eu tô hoje, nossa preguiça me dói, menina Tá aí, olha Os vídeos no volante em homenagem aos meus amigos Marcandré Só que o bichinho não tem, tá sem os facebook, mas ele vai ver nos youtube Marcandré, meu filho, tá aí, bichinho, olha Agora eu tenho os youtube, menina Tu vai lá, tu te inscreve, não tem? E curte meus vídeos Eu fiz os vídeos no volante pra tu, entendeu? É, homenagem pra tu, Marcandré Vai lá, meu filho, dá umas curtidas, não tem? E dá umas inscrevidas nos meus youtube Que tu vai achar massa esse vídeo Foi uma homenagem pra tu, não tem?